Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma make completa usando a maioria dos produtos A maioria dos produtos que vende no 25 de março Nem todos são super baratinhos, mas a maioria vende lá Então é isso, se você quiser conferir, é só condicionar assistindo esse vídeo Eu não me aguento, mas esqueci do mal, se eu vou tirar hoje, pela misericórdia do Senhor Antes que vocês perguntem, a cor é essa que eu vou deixar da Anitta Despojada, o nome da marca, que vocês estão pedindo tanto Bom, gente, então vamos começar Eu vou usar o máximo de coisas que eu tenho da 25 de março, que eu sei que vende lá A primeira coisa que eu vou usar, é que tá um calor do caramba, é essa água termal aqui Da Ruby, que é fragança de coco E é assim, gente, esse negócio é bom demais Dá vontade de ficar carregando na bolsa, assim, sabe? É, modo de uso, borrifar em toda a face e aguardar sua completa absorção Então vamos aguardar sua completa absorção Dá uns minutinhos aqui Bom, eu acho que já absorveu tudo aqui que tinha que absorver Agora eu vou usar esse, é, Serum Facial Pro Age Da Ruby Rose, que ele tem essa embalagem super fofa Vou aplicar um pouco, porque eu uso, eu já usei esse aqui E, gente, ele faz minha pele ficar tão hidratada Que a base dá uma, sei lá, eu acho que a base fica mais oleosa, sabe? Algumas coisas vão ser primeiras impressões, tá? Que eu ainda não testei Tudo que você passar pra pele, você dá essa esperadinha pra secar Aí agora eu tô na dúvida Se eu uso a base da Dalla ou se eu uso a base da Adversa Eu não sei Eu acho que eu vou deixar a base da Dalla só pra fazer um vídeo sobre ela Porque vocês me pediram bastante Então vamos fazer as primeiras impressões dessa base aqui Da Adversa O meu tom é 350 Ela tem uma consistência De base que eu gosto, assim, sabe? Que, tipo, não escorre Vou pegar esse pincelzinho limpo, ó Que assim não tem nenhum restinho de produto Aí eu vou pegar ela aqui Primeira vez, tá, galera? Bom, cor Eu acho Que é a minha cor Cobertura Não precisa nem dizer, né? Ó Olha isso, gente A diferença Eu achei a cobertura bem boa Gostei A minha cor é 350 Muita gente mandou mensagem falando que não existia Mas outras pessoas me mandaram mensagem falando que eles criaram cores novas Então, assim Vocês se decidam Vou dar um acabamentinho com a esponjinha Eu não tô gostando de passar Base Nas olheiras Eu só dou uma arrastadinha com os produtos com a esponjinha Mas eu não tô passando Porque Eu acho que o corretivo dura mais Mas, bom, gente Eu gostei da cobertura dela Eu só preciso ver se ela dura na minha pele Porque o que eu mais venho priorizando nas bases São bases que secam E que me deixa com o rosto confortável Sabe? Vou usar pra contornar meu rosto A base da Brutavares Pausa pra feminicis Que vende, né? 25 Eu já vim em várias lojas Por isso que eu vou usar O que eu peguei aqui pra usar é 6.5 Corretivo Eu vou usar esse aqui da Jasmine É o Tom 7 Eu gosto bastante desse corretivo Eu acho que a cobertura dele é bem boa, gente Super recomendo E eu vejo pra vender, assim, praticamente Todas as lojas da linha Espalha com a esponjinha Agora eu vou usar o pó banana Da Face Beautiful Vou fazer baking E aí eu vou aplicar bastante aqui Vou aplicar aqui também Vou corrigir minha sobrancelha Ele não é da 25 Então Pula essa parte Vou usar essa paletinha aqui Elegante Lover Que eu comprei na 25 Se você não viu minhas compras da 25 Vou deixar aqui embaixo Pra você ir lá assistir Confere lá Porque eu comprei tudo isso aqui na 25 de março Então assim Fiz vídeo de comprinhas E é isso Vou começar usando um mais clarinho Vamos ver É esse aqui, ó Vou aplicar em toda a minha pálpebra É clarinho Mas olha a pigmentação disso, ó Sério Essa paleta Eu coloquei o dedo E ela me encantou pela pigmentação dela É muito surreal E pelo jeito É realmente pigmentado Estou realmente impactada com essa paleta Vou esfumar Gente, ela pega fácil E esfuma fácil E não sai Olha isso Eu passei uma cor clara, hein Vamos aplicar outra cor Vou aplicar essa cor aqui Que ele é tipo um tom mais avermelhado Gente, olha isso Que lindo Ela constrói camada de sombra Estou muito feliz Estou muito feliz Para essa paleta Realmente pigmentou muito Estou muito feliz Agora eu acho que eu vou passar um tomzinho mais clarinho Para fazer Uma coisa mais gringuística Sei lá, sabe? E vou usar esse aqui, ó Que parece um iluminador Vamos ver Vou pegar o mais clarinho aqui E vou passar aqui no começo Nath, mas que loja você comprou essa paleta? Vocês vão ter que ir lá assistir meu vídeo Agora eu vou usar também um produto Que eu comprei na 25 de março Dessa marca aqui Tango Essa aqui É a última sombra líquida E vamos aplicar aqui em cima Vamos ver se funciona Gente, que coisa mais linda Estou impactada com a riqueza disso aqui Lindo, arrasou Vou usar o delineador da Louis Anson Mas está duro que nem pedra Faz anos que eu não uso Então, vou roubar Vou usar o meu delineador da Inglot Que eu amo, gente Dura a vida inteira Tenho esse delineador faz uns 60 anos hoje Bom, fiz um delineado aqui bem puxado Que faz um tempão que eu não fazia E, gente, é engraçado Porque delineado assim, ó É uma coisa muito prática Se você não faz Se você se perde toda Eu já estava quase errando Fiquei uma hora pra fazer Vou tirar esse pó todo aqui Que está cozinhando faz 60 anos já Se é bom Gostei, hein? Geralmente, algum pó que fica muito aqui Fica muito craquelado, sabe? E esse não está Gostei Esse é da Face Beautiful Bom, então vamos continuar Vou usar essa paleta aqui Da Ruby Que é lançamento Que é linda demais, gente Olha isso Esse blushzinho aqui Nem é pigmentado as coisas da Ruby Rosa, né, galera? Se não bate Aí fica assim Parecendo uma palhaça Vou pegar essa paleta também da Ruby Que tem uns contornos mais escuros Vou pegar a paletinha de novo De sombra Vou pegar essa sombrinha mais rosinha Que a gente aplicou E vou passar aqui embaixo Vou pegar a paletinha de novo Essa aqui Vou pegar essa aqui Que ela tem um tonzinho mais arrocheado Assim, sabe? E vou passar aqui Passar aqui também Na sobrancelha Agora eu vou aplicar a máscara Essa máscara aqui da Ruby Rose Agora eu vou colar os cílios postiços Esses cílios eu comprei Lá na 25 também Eu acho que é numa loja Chamada Fashion Makeup Não sei Fica lá na 25 de março Essa loja eu não lembro, gente Eu não vi o nome da loja O que eu sei é que fica do lado Das afifes ali E vou colar esses cílios Que ele é assim Eu paguei Oito reais, eu acho E ele é lindo Lindo mesmo Agora eu vou aplicar a água termal de novo Da Ruby Gente, tá um calor aqui em São Paulo Inclusive, desculpa se tiver barulho de ventiladora Que tá muito quente E, gente, a água termal é vida É vida Vocês não tem ideia do quanto é bom Aí eu vou passar esse batom aqui Que eu comprei na 25 A cor dele é 92 Ele é da marca Max Love E eu paguei super baratinho Acho que foi 10 reais Olha que lindo esse batom E agora eu vou aplicar Só pra mudar um pouco Não passar Ruby Eu vou usar esse iluminador da Bruna Tavares Que vendem todos lá na 25 Eu vou usar dois Primeiro que eu vou usar vai ser esse aqui Que é o Bronze Ele é mais dourado, assim Mais escuro Aí eu gosto de aplicar ele Pra não ficar tão claro o outro E, gente, o Bruna Tavares vende demais Na 25 de Março Pelo menos eu vejo vender assim Toda loja que eu vou Eu acho que vende, sabe? E aí vou passar por cima Esse aqui que é o Golden Que ele é mais claro E ele brilha Muito, galera Ele realmente Espelha demais Demais, demais, demais Foi isso, amores Essa make Testando produtinhos novos Da 25 de Março Eu amei muito o resultado Espero que vocês tenham gostado Essa paletinha de sombra E essa sombra aqui Eu amei demais Pelo menos comigo deu muito certo E é isso, amores Se você gostou desse vídeo Gosta desse tipo de conteúdo Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau